Sinta esse clima A gente tá vendo o jogador se cumprimentando Por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo Vem programado pra você curtir em todo o Brasil Bate pro gol Há 33 minutos do primeiro tempo pelo jogador Tá na frente vencendo o jogo por 1 a 0 Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você Público presente na partida de hoje 29.950 espectadores Se você faz embaixadinha, tudo, num grande clássico Final de campeonato é diferente Não é, senhor Pedrinho? Você pensa que eu não lembro, eu lembro Eu não lembro de Deus Ah, tá bom O Flamengo e Vasco e tal Fez uma embaixadinha Tem 20 anos só isso Experimentou! Gabriel Tá aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau